Esse parente de João Gabriel, que não quis ser identificado, gravou com exclusividade com a equipe da Record TV. O homem conta que João era um jovem bom, mas tinha problemas por causa do vício em drogas. Uma pessoa amorosa, honesta, amoroso com o pai, com a mãe, com os irmãos, nunca furtou nada em casa para usar drogas, pelo contrário, sempre trabalhou. João Gabriel já havia sido preso depois de surtar e roubar um carro. Chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação, mas fugiu. Era tratamento, comprava os remédios, levava para a clínica. Eu mesmo acionei os bombeiros para me dar apoio várias vezes para conduzir para a clínica. Do bom e do melhor nós dava para ele, incentivava, conselho, nunca desamparando dele, muito menos nessa situação agora. O familiar também rebate os comentários de que ninguém da família teria ido reclamar o corpo do jovem no Instituto Médico Legal. Fui no ML, inclusive até a funerária eu já paguei, paguei 2.350 da funerária. Tentei retirar o corpo do João Gabriel, mas não foi possível. Segundo o pessoal lá, diz que tem um erro de documentação. Devido a esse erro, não poderia liberar, dependia de cartório. João Gabriel de Souza Freitas tinha 25 anos e morreu na madrugada de domingo. A causa da morte ainda não foi divulgada. A suspeita é que o rapaz tenha tido uma overdose por causa do consumo exagerado de bebidas alcoólicas e drogas. Câmeras do circuito de segurança desse poço de combustível, no setor Pedro Ludovico, registraram o momento que três homens tiram João Gabriel do porta-malas de um carro. O rapaz, que parece estar desacordado, é arrastado pelos braços. Os homens permanecem no local e, de longe, parecem conversar, mas em nenhum momento pedem socorro. Depois de mais de uma hora, eles vão embora. A vítima é deixada no chão do posto de combustível. Quando os bombeiros foram acionados, João Gabriel já estava morto. As investigações apontam que João Gabriel, antes de ser deixado no posto, estaria em uma distribuidora de bebidas, aqui mesmo, no setor Pedro Ludovico. Ele bebia e usava drogas com algumas pessoas. Mas os familiares dizem que não conhecem nenhum dos homens que aparecem nas imagens do circuito de segurança do posto. A gente não conhece. Eu até falo, se eles tivessem realmente socorrido o João Gabriel, e colocado, pra que colocar no porta-malas? Se eles tivessem colocado ele no carro e relatado, a gente vivesse o esforço dele, a gente pagaria aquele carro dele, comprava outro carro e dava pra ele. João Gabriel não é uma pessoa jogada, não é qualquer um. Para a polícia, o dono da distribuidora disse que João Gabriel teria sido agredido por algumas pessoas que estavam na distribuidora, porque ele teria chegado ao local com uma moto supostamente roubada. E que os homens que aparecem nas imagens do posto teriam socorrido a vítima. Mas segundo o delegado que cuida do caso, o laudo médico apontou que os ferimentos encontrados no corpo do jovem não seriam suficientes para causar a morte de João Gabriel. O laudo preliminar constata pequenos traumas e escoriações incompatíveis com a causa-morte. A polícia já identificou quem são os homens que aparecem nas imagens. Eles chegaram a dizer que levaram João Gabriel para o Hugo, mas o atendimento foi negado. Em nota, o Hospital de Urgências de Goiânia disse que não consta nenhum registro de busca por atendimento sobre esse caso e nenhuma imagem dos homens buscando atendimento no Hugo. O hospital disse ainda que há uma unidade de portas abertas e que o atendimento ao público jamais será negado. A polícia quer saber agora o que aconteceu e por que os homens levaram João Gabriel para um posto de combustíveis e não para uma unidade de saúde. Se ficar provado que os homens que aparecem nas imagens contribuíram de alguma forma para a morte do rapaz, eles podem responder criminalmente. O recado que eu deixo é que todo tanto que a gente ficar atento com o filho, com o parente da gente, é pouco. Porque o João Gabriel não foi falta de nós ficar atentos, de dar conselho, de orientar, mas por mais que a gente esforce, lá fora ele vai ter contato com outras pessoas que talvez vai ludibriar ele, vai fazer ele esquecer tudo que a gente ensinou de bom para ele.